Vamos lá, foram três cápsulas, até agora o Crown Foil não veio não, mas vamos lá que a gente não desiste Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos E eu vim aqui fazer um vídeo que algumas pessoas me pediram Hoje eu vou em busca do Crown Foil Pra quem não sabe, este é um adesivo que já existe no CS igual a um bom tempo Que basicamente é uma caveira com uma coroa e o adesivo inteiro é dourado E esse adesivo vale mais ou menos 2 mil reais Então o vídeo de hoje é a gente indo atrás deste Crown Foil E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Aí Salão, como é que faz pra ganhar esse adesivo Crown Foil? Mano, basicamente você tem que comprar esta cápsula, chamada Cápsula de Adesivos 2 Mano, cada cápsula dela custa 42 reais Mais a chave que custa 5 reais pra abrir Então cada cápsula sai a 47 reais Vezes 10, hoje eu vou abrir 10 Eu gastei mais ou menos 470 reais pra ganhar este Crown Foil Será que a gente vai ter a sorte de ganhar esse adesivo hoje? Daqui a pouco a gente vai lá dentro do CSGO pra tentar ganhar ele Mas antes estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points pra fazer loucura Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link tá aí na descrição Aí você vem aqui, nesse ladinho esquerdo aqui, nesse botão verde E aqui você coloca o meu novo cupom promocional SAULO79 Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito Então utiliza o cupom SAULO79 que vale muito a pena Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto bancário, você seleciona via G2AP E clica no boleto bancário ou o método de depósito que você quiser Tem Itaú, Caixa, Bradesco, Santander, Banco do Brasil E aí depois você utiliza o cupom SAULO79 aqui embaixo novamente E coloca o valor que você quer depositar 10, 20, 30 dólares aí é de cada um Tem como você depositar 1 dólar inclusive Aí SAULO, por que eu vou depositar 1 dólar apenas? Mano, pra quem não sabe, utilizando os meus cupons do csgo.net Você participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de abril é simplesmente uma carambitlore no valor de 2.600 reais Aí depois que você usar meu cupom, você vem no formulário O link do formulário tá aí na descrição E manda as prints dos cupons que você utilizar Tem como você utilizar vários cupons E quanto mais cupons você utilizar, maior é a sua chance de ganhar Então utilize o SAULO79, 78, 77, 76 Eu recomendo vocês utilizarem dos cupons mais novos para os mais antigos Para poder participar de mais sorteios Porque por exemplo, no próximo sorteio, o 65 até o 69 não vai mais poder usar Então vai ficar só a partir dos 70 Então quanto mais novo o cupom que você utilizar, você participa de sorteios durante um tempo maior Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Então vamos lá, vamos começar a fazer loucurinha aqui no CSGO.net Começando como? Caixa do Fallen Padrão, 5 caixinhas do Fallen Tem Fallenzão, me dá uma carambite ou uma butterfly Peço só isso, uma carambite ou uma butterfly Pelo amor de Deus Ah, Fallenzão Sério? Duas Ah, Fallenzão Fallenzão me ferrou agora Gostoso, mano Ah, vamos direto ao ponto então, mano 5 caixas de faca de uma vez Não quero nem saber Ih Ai, por favor, CSGO.net Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí Boa, mano Talon Crimson Web 286 Shadow Daggers Doppler 160 Mano, deu bom demais 900 Quase mil dólares, mano Boa demais Estamos com 41 bonus points ainda Dá para a gente abrir duas do Olof Como quem não quer nada 18 dólares Eu queria abrir Eu queria profitar para conseguir abrir mais uma caixa de faca, mano Precisaria de um profitezinho pequeno 5 dólares de profite eu já consigo Vou abrir essa caixa aqui 100 É, abri 10 caixas e 10 dólares Deu um total de 100 dólares E vamos ver se ganha alguma coisa boa Ah, The Alp Neonor Pode ter dado bom Lucramos Lucramos E agora vamos conseguir abrir mais uma caixinha de facola Vem para o pai Tem Tomara que venha uma faca muito boa, mano Não veio faca muito boa, não 54 dólares Dá para a gente abrir duas Squid Awards E eu vou fazer loucura Eu falei para vocês que eu ia fazer loucura Eu vou fazer loucura Vamos Ai pai, para Estou com muito medo Calma, falta uma skin para a gente conseguir colocar tudo Vamos abrir mais uma skin, né? Pelo amor de Deus Vim ali Boa Contratos, agora vai 1.300 dólares no contrato Vamos ver quanto que isso dá 7.300 reais no contrato Foi Dragon Lore Ganhamos uma Dragon Lore De 1.166 dólares Ah, moleque Estou feliz demais Estou feliz demais Olha o que o Dragon Lore Caramba Vamos ver em qual estado Provavelmente ela vai vir, mano Que da hora E não tem nenhuma aqui Vamos ter que solicitar então Solicitar do mercado Vamos dar uma olhada Nessa Dragon Lore Então enquanto a Dragon Lore está vindo Vamos abrir 10 cápsulas Em busca do Crown Foil E vamos que vamos Por favor, Crown Foil É esse adesivo aqui, ó Por favor, vale 2.000 reais, mano Vai A primeira não deu bom Vamos para a segunda Passou o Crown Foil Deu ruim de novo Pra quem não sabe Deixa eu ver se eu tenho Alguma skin com Crown Foil Acho que eu não tenho Nenhuma skin colada Com Crown Foil grudado, mano Calma aí Vamos fazer o seguinte Vou achar alguma skinzinha Aqui para mostrar para vocês Olha só Se liga Para vocês verem Como que é Um Crown Foil Colado na Dragon Lore Essa daqui é uma Dragon Lore Nova de fábrica Com o Crown Foil No scope Essa alp não é minha Tá bom? É de um amigo meu Que eu tenho na Steam E, mano A Dragon Lore Factory New É muito absurda, né, mano? Olha que lindo E esse adesivo Crown Foil Com certeza Dá um tchan Absurdo na arma É esse adesivo Que a gente está Correndo atrás Vamos lá Foram 3 cápsulas Até agora O Crown Foil Não veio não Mas vamos lá Que a gente não desiste Crown Foil Caraca, moleque Mano do céu Tá aqui, mano Vendendo no mercado 1.800 reais Só que ele vale Um pouco mais Que isso sim Porque o dólar Tá aumentando Vale 2 mil reais Com a alta do dólar Mano Veio o Crown Foil Tô em choque, mano Tô em choque O que que eu vou fazer Pra recompensar vocês Todos os adesivos Além do Crown Foil O Crown Foil é meu Todos os outros adesivos Que vierem É de vocês Então, tipo Todos esses adesivos Que estão vindo aqui Eu vou distribuir Aí nos comentários A instalância adesiva Não vale nada Mano, vale sim, viado Ó, esse Heavy Fun Vale 6 reais e 69 centavos Esse código da bomba Vale 6 reais Então, tipo Só aqui tem 3 adesivos de 6 reais Tem aqui o código da bomba Que é mais 6 reais Então participa E pra participar É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag Adesivo E o seu trade link do lado Que assim que terminar o trade lock Desses adesivos Eu vou passar Distribuindo eles Aí nos comentários Vamos tentar ganhar Mais um Crown Foil Imagina, mano Mais um Heavy Fun Já foram Mano 4 Heavy Fans O CS me deu um Crown Foil E tá assim, ó Heavy Fun Heavy Fun Heavy Fun My friend Bananinha Ai, mano Eu tô muito feliz Veio o Crown Foil Que eu queria Glória Good luck Temos mais duas cápsulas Pra tentar ganhar Mais um Crown Foil Última cápsula Vem, Crown Foil Mais um pra mim Mais um pro Saulinho Nice shot Tá bom, tá bom Conseguimos um Crown Foil Mano Eu não tô acreditando Inclusive dá pra colar Esse adesivo Por exemplo Na minha house Se eu quiser Será que eu não vou fazer isso, mano? Porque sinceramente Colar um adesivo de 2 mil reais Na arma Eu não tenho coragem Eu tenho coragem De comprar uma skin Já com ele aplicado Agora Colar na arma Não dá eu não Olha só Tipo, ficaria muito louco Esse Crown Foil Aqui na madeira Da minha Wild Lotus Ok Mas não vou fazer isso não Então lembrando Todos esses nove adesivos Aqui Que eu tirei Dentro do CS Eu vou dar para vocês Aí nos comentários Então participa do sorteio É só você deixar o like No vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Comentar a hashtag Adesivos E o seu trade link do lado Boa sorte a todos E vamos ver, mano Se chegou a Alp Dragon Lore Ah, deu erro na hora De pegar ela? Sério? Vamos tentar de novo Vamos tentar pegar a Dragon Lore De novo Se não der Não tem problema Não vou vender ela Eu vou ficar com ela Guardadinha ali Pra pegar depois Obviamente Eu não vou vender uma Dragon Lore É, realmente tá dando erro Porque alguém comprou Aqui do Market CSGO Essa Alp Antes de mim Aparentemente E pra quem não sabe O Market CSGO É uma plataforma De vendas e compras De skins Do mesmo dono Do CSGO.net Então aqui você consegue Anunciar suas skins Para vender E comprar skins Mais baratas também Ai, Saulão Eu não anuncio Nesses sites Porque demora muito Pra vender as skins E tal E tipo Eu não tô com paciência Pra esperar uma semana Pra vender minha skin Não, 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 mano Pra quem não sabe O CSGO.net Meio que Compra a skin Desse site Pra enviar Pra você Quando você ganha Uma skin Aqui no CSGO.net Então suas skins São vendidas, ó Num piscada de olhos Se você quiser conhecer Mais o Market CSGO Vender e comprar Skins pelo melhor Preço do mundo É só você entrar Ai no link Que tá na descrição Como não tem Nenhuma Dragon Lore Aqui no site No momento Eles não conseguem Me enviar Mas assim que entrar Uma Dragon Lore Ali no site Eu posso solicitar Ela pra mim Então, manos No vídeo de hoje Conseguimos uma Alp Dragon Lore E um Crown Foil Dentro da Valve Mano, que absurdo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificações E também deixe sugestões De próximos vídeos Aí nos comentários Que se a sua sugestão Virar vídeo Eu te mando Uma skinzinha De presente Fechou? Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Tchau 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 Tchau, tchau.